Olá, super vendedores, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Leandro Munhoz e hoje a gente vai falar de um dos temas mais apaixonantes, né? Rapport por telefone. Nós vamos entender esta técnica de PNL e descobrir como podemos vender mais através do Rapport por telefone. Então, roda a vinheta, vamos começar! Será que já aconteceu com você de você ligar para um cliente ou para um lead, um potencial cliente, e você perceber que a pessoa do outro lado do telefone não está dando a mínima para o que você fala? Não está te dando atenção, está te escutando, mas não está te entendendo? Isso acontece via de regra, porque a nossa abordagem não está provendo uma conexão verdadeira, genuína, com o nosso lead. O tema do nosso vídeo é como fazer Rapport por telefone. E o nosso objetivo é te entregar algumas técnicas para que você entenda como você pode lidar melhor com esse tipo de situação. E para a gente começar, você precisa entender que o Rapport tem que ser algo sutil, algo leve, a pessoa não precisa e nem pode perceber. O segundo ponto é que para você conseguir estabelecer Rapport, você tem que estar 100% focado na conversa com o seu cliente. Nada de mexer no computador, de responder o WhatsApp, ou de prestar atenção na conversa do amigo. Você precisa estar presente de corpo e alma durante a conversa. Quando a gente estuda PNL, a gente aprende que as pessoas são divididas em três grandes grupos. São as pessoas sinestésicas, auditivas ou visuais. O sinestésico é aquele que vai sempre pegar nas coisas, que vai sempre querer ver seu catálogo e vai conversar tocando. O auditivo é aquele cliente que vai conversar com você mais quieto, geralmente com um leve ângulo ali do rosto, para ele ter mais proximidade com relação ao ouvido. Ele vai escutar cada palavra que você fala. E o visual é alguém que chama, a visão dele chama muita atenção. É alguém que, por exemplo, quando você coloca um vídeo, ele assiste. Quando você fala, faz a demonstração do produto, ele fica olhando. Você percebe que o olho dele brilha. E o que acontece? Nós estamos falando de Rapport por telefone. Mas as pessoas não deixam de ser sinestésicas, auditivas e visuais quando elas estão no telefone. E é importante nós, como profissionais de venda, sabermos disso. Então, quando você está conversando com alguém no telefone, você não consegue enxergar a pessoa, então você vai precisar perceber, nas palavras que ela fala, qual é o perfil dessa pessoa. Se ela usa palavras mais voltadas para sentimento, muito provavelmente ela é sinestese. Se ela usa termos relacionados ao canal auditivo, ela é uma pessoa auditiva. E se ela usa termos voltados para o visual? Olha, eu não estou conseguindo enxergar onde você quer chegar. Olha, eu não estou conseguindo ver com bons olhos essa proposta. Se ela usa esses tipos de termos, quer dizer que ela é uma pessoa visual. O que você precisa fazer? Você precisa conversar com ela com as mesmas palavras. Então, relacionado a isso, eu vou dar alguns exemplos para você. Vamos imaginar que você está vendendo um pacote turístico. Você quer vender, por exemplo, as férias do teu cliente. Então, se você estiver no telefone com alguém que é sinestésico, você vai falar coisas do tipo assim, olha, você consegue se imaginar sentindo a brisa do vento? Ou, você consegue se imaginar sentindo a água quente do mar do Nordeste? Se ele é uma pessoa visual, você vai usar assim, olha, eu fico aqui imaginando se você consegue se enxergar na piscina do nosso hotel. Ou, eu fico aqui imaginando se você consegue ver a sua família brincando na areia da nossa praia privativa. Se a pessoa for auditiva, você pode usar frases do tipo, olha, você vai escutar o silêncio quando estiver nas nossas acomodações. Falar escutar o silêncio pode parecer estranho, mas isso, para quem é auditivo, tem um significado muito forte. Enfim, acho que a sacada é você pegar frases, criar um repertório de frases, para você se comunicar com um auditivo, um sinestésico e um visual. E aí, quero saber, você está gostando do nosso conteúdo? Então, deixa aquele joinha aqui no nosso vídeo, e se porventura você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho do nosso canal. Toda quinta-feira, às sete da manhã, tem conteúdo novo relacionado a vendas, para te ajudar a vender cada vez mais melhor, com mais margem, com mais lucro. Tamo junto? Então, dando sequência no nosso treinamento de Rapport por Telefone, outro ponto específico que você precisa se preocupar, é com relação ao timbre da voz. O quão alto ou baixo é a voz. Então, você pode falar com a pessoa que tem uma voz mais forte, você acompanha ela, e você pode falar com uma pessoa que tem um timbre de voz menor, e você deve acompanhar ela. Outro ponto que você precisa acompanhar, é com relação à velocidade. Pode ser que tenham pessoas que falam alto, muito alto, mais lentamente. E pode ser que tenham pessoas que falam baixo, mas com uma velocidade maior. indiferente, você precisa cruzar essa informação. Você precisa pegar o timbre e a velocidade, e equalizar com ela, porque ela vai ter o sentimento de estar conversando com uma pessoa exatamente igual a ela no telefone. E isso é poderosíssimo, para que você consiga conectar e passar a sua mensagem. Tamo junto? Olha só, eu sei que este conteúdo é um conteúdo que requer treino, requer que você estude bastante, e eu tenho uma dica extra para você. Mas antes, quero te fazer um convite. Quero que você conheça o Papo de Vendedor, o nosso podcast. Um podcast feito de vendedor para vendedor. E dentro do Papo de Vendedor, no momento em que esse vídeo é lançado, nós temos três episódios que falam sobre PNL em vendas, então eu tenho certeza que vai ser de grande valia, como material de estudo para você. Tem link no post, e você pode buscar Papo de Vendedor no Google Podcasts, na Apple e também no Spotify. Tamo junto? Para você se conectar melhor com o seu cliente, você precisa entender qual é o canal predominante, se ele é sinestésico, auditivo ou visual. Para isso, você vai precisar prestar muita atenção nos termos, nas palavras que ele usa. E isso pode ser um grande desafio, porque ao mesmo tempo que você está com atenção nisso, você precisa entender o que ele está te respondendo, qual é a dor dele, o problema dele, como você vai resolver, quer dizer, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a minha dica extra para você é, pegue um seriado, de preferência um seriado de comédia, algo que seja mais leve, para que você possa fazer esse exercício de se preocupar com os termos, com as palavras, assistindo este episódio, ou um conjunto, uma série. Por exemplo, você pode pegar Modern Family, você pode pegar, por exemplo, Friends, seriados mais leves de comédia, onde você pode se conectar melhor, prestar atenção no que o ator está falando, e isso vai te ajudar a ficar com o ouvido treinado, você vai aprender isso de forma muito mais natural. Eu sei que PNL é um assunto apaixonante, é um assunto que pode sim te ajudar a transformar os seus resultados em vendas. E pensando nisso, eu quero te fazer um convite. Quero te fazer um convite para você conhecer o nosso treinamento online, como se transformar em um super vendedor. Tem link aqui no post, se você achar que é a hora de estudar com a gente, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda na nossa formação, vai ser um prazer estudar vendas com você. Tamo junto? E para finalizar esse vídeo, quero contar a história de um vendedor que uma vez eu liderei. Era um vendedor que ele tinha muito conhecimento sobre o produto. Ele já tinha vendido para outras empresas aquela solução que a gente vendia, mas ele estava com uma dificuldade muito grande de vender, porque naquela empresa que a gente estava trabalhando juntos, vendas eram 100% por telefone. Esses conceitos que eu ensinei para vocês aqui, nós estudamos juntos há mais de 15 anos atrás. Foram conceitos em que ele colocou como missão treiná-los, se desenvolver em cima disso. Ele saiu da última posição do ranking de vendas para a primeira, só aprendendo a trabalhar essas técnicas que eu passei no vídeo. Então eu sei que é um material denso, dentro do nosso treinamento online tem muito mais materiais como esse, mas aqui no YouTube eu queria passar isso para você. Eu queria te ajudar de verdade a começar a rabiscar uma estratégia para você estabelecer rapport com os seus clientes por telefone. Lembrando que essa técnica serve para você fazer follow-up, serve para você fazer prospecção, serve para você fazer uma reunião inteira pelo telefone ou pela internet, uma call, como hoje é conhecido. Você consegue usar essa técnica em todas as ocasiões onde você não está presente com o seu cliente. E eu tenho certeza que se você estudar, se você treinar, se você se preparar, você vai vender muito, porque essa técnica é poderosa, porque você se conecta verdadeiramente com o seu cliente. Tamo junto? Então você já sabe, toda quinta-feira, 7 horas da manhã, tem vídeo novo aqui no Super Vendedores. A gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço, boas vendas e sucesso! Tchau, tchau!